Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhor presidente, eu vi com atenção no pequeno expediente um orador, deputado da base do governo, que tratou do assunto que nós trouxemos a essa tribuna ontem, que é o decreto 31536, que criou o Comitê de Prevenção e Acompanhamento a Inundações no âmbito do Estado do Maranhão. Eu, sinceramente, esperava hoje que fosse trazida a essa casa aquilo que previu o comitê, quando foi assinado o decreto pelo governador. Gostaria que fosse trazida a essa casa a informação de que foi feito o mapeamento das áreas de risco, gostaria que fosse trazida a essa casa a informação e as cópias do plano de prevenção e contingência que é o mais importante de tudo, mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O que houve, na verdade, foram palavras que foram lançadas de algumas ações que foram feitas e sob o argumento de que, como a última inundação teria sido em 2009, que, por isso, o comitê foi criado só em 2016 e que, talvez, algumas das suas ações não tivessem sido realizadas. Só que o comitê é muito claro. O comitê, ele serve, está no nome dele, para prevenir e também para acompanhar essa situação. Então, diante disso, para ser o mais breve nesse assunto, eu quero dizer da felicidade de ter havido um reconhecimento por parte de um deputado da base do governo em relação à coragem de discutir esse assunto. E aí quero parabenizar o deputado que antecedeu e dizer que, desde já, posso contar já com o apoio desse deputado para que, na segunda-feira, a gente aprove o requerimento de informações. Afinal de contas, essa casa está propondo a criação, por parte do deputado Roberto Costa, de uma frente parlamentar de acompanhamento a essa situação das inundações. Outros deputados estão apresentando também a criação de comissões. E nada melhor a esta casa, para que o trabalho seja bem feito, que nós termos, tanto disponibilizado a frente parlamentar que acompanha a questão dos desabrigados da enchente, assim como as comissões, esses documentos que têm que vir de forma oficial por parte do governo do Estado. Então, é por isso que o nosso requerimento de informações é muito claro. quando solicita que seja encaminhada a esta casa cópia do mapeamento das áreas dos municípios do Estado com maior risco de inundações. Que seja encaminhada a esta casa cópias dos planos preventivos e de contingência para redução de vulnerabilidade das comunidades de risco. E quem está dizendo isso não sou eu. É o decreto assinado pelo governador em 2016. Então, fico feliz, porque quero acreditar, com a manifestação à vida, há pouco tempo atrás, nós haveremos de contar com o voto dos deputados da base do governo. Afinal de contas, e aí quero acreditar que os tempos possam ser outros com a chegada desse novo deputado com sangue novo aqui novamente no plenário, porque infelizmente, até pouco tempo atrás, simples requerimentos de informações sempre foram negados. Mas eu tenho certeza que a partir de segunda-feira nós vamos conversar uma nova era aqui, aprovando os requerimentos de informações que, digo, são documentos oficiais que deverão vir por parte do governo do Estado, plano de prevenção, plano de contingência, mapeamento das áreas de risco, que vão servir, acima de tudo, para subsidiar o trabalho da frente parlamentar de acompanhamento a essa situação das enchentes e de qualquer comissão que essa casa venha formar por ser os deputados. Eu acho que esse é o papel da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e é isso que eu aguardarei e tenho certeza que acontecerá na sessão de segunda-feira, senhor presidente.